Seja bem-vindo ao canal São Paulo Futebol Notícias. Se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade do tricolor paulista. E fique até o final do vídeo que tem um presente para você. E vamos à notícia. Notícia urgente. Veja por que Sene foi expulso em jogo do São Paulo. O técnico Rogério Sene se exaltou contra a arbitragem, no duelo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, e acabou sendo expulso já nos acréscimos. Na súmula da partida, o árbitro Arleu de Araújo explicou os motivos de ter aplicado vermelho no treinador. Segundo ele, Sene teria chamado os responsáveis do apito de caseiros. Durante a reclamação com Salim Fendi Chaves, o quarto árbitro, ainda no documento da partida do Brasileirão, Araújo registrou que Sene foi resistente após ter sido expulso. Ficou rodeando o quarto árbitro, ocasionando um tumulto. Oferecendo resistência para sair do campo de jogo, e somente se retirando após auxílio de integrantes de sua comissão técnica, escreveu o árbitro. Na coletiva após o empate em um a um, o treinador do São Paulo externou o seu descontentamento com o ocorrido, e classificou como sacanagem a postura do quarto árbitro. Defendendo-se ainda ao afirmar que não ofendeu nenhum profissional que comandava o embate. Eu não ofendi. Pode pegar toda a gravação do lance. Eu não ofendi. Não xinguei. Eu saí da área técnica para gritar com o médico. Ok. É um erro sair da área técnica. Eu fui pedir para o representante, porque a gente tem direito de citar na súmula também a nossa versão. Afirmou o treinador do São Paulo. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenha gostado. Me diga aqui nos comentários em que lugar você está assistindo, para eu saber até onde está indo as notícias. E agora para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E até mais!